Eu quero o JZ de novo. Jogar mais forte AP é o tanque? Tanque, né? Jogar AP é muito ruim. Ah, eu não sei se eu tô gostando desse skin, mano. Jogar mais forte AP é muito ruim. A gente vai tomar dive aqui. Vamos tentar trocar kill, né? O dive já tá garantido. Ah, a MF tankou, mano. Triste. Não tem flash essa menina. Mano, por que a MF às vezes não dá dano? E às vezes dá muito dano? Ah, pode ser por causa da skin mesmo. É verdade. Tem skin que não dá dano. Inclusive a minha é uma skin que não tá dando dano, tô achando. É meio bugada essa skin do JZ, eu acho. Ah, é verdade. Ela tomou exaust. Mentira. Senta. Senta. Ai. Yeah. Eu não gostei dessa dublagem da Anidali nova. Parece que ela só tem uma fala. Miau. E agora ela falou, yeah. Foi a primeira vez que eu vi uma diferente. Ah, mano. Ah, a Torrezinha morreu na hora. Morreu não, desativou. Triste. Será que Conquer não é melhor com Trinity? Ai, que susto. Se eu sou ICMF, eu já tiltei já, porque meu Bidlainer me se matou pro ADC. Ok. Ok. Vai, quadrão. Ainda bem que ele foi bot Senão eu teria sido a vítima Não precisava desse exausto Parece que eu não fiquei com medo de matar alguém Eu amo que todo mundo ignorou o TP do Jax E continuou a luta como se nada estivesse acontecendo E é isso Assim, eliminei o inimigo Faz meia hora que acabou a luta O que a narradora tá fazendo? Não, não tô falando que Caitlyn é ruim Mas tem boneco muito melhor do que ela Esse que é o ponto Ela não é horrível Não, não tô falando que ele é ruim Parece perigoso Ela conseguiu terminar a saúde inteira E o Jax me deu mais dano do que ela O Jax tá 1 barra 8 Antes de me matar ele tava 1 barra 8 Esse boneco doente Esse boneco é doentio De novo ela falou, tá vendo? Essa dublagem deixou ela mais Deixou mais repetitiva a boneca Eu acho Nila eu também acho forte Mas ninguém joga Falei pra vocês A minha teoria é que Tanto Nila quanto Action São quebrados Mas ninguém liga Porque ninguém joga com eles Mas eles são quebrados Pelo menos é o que eu sinto Dos bonecos Mas o que ela gostou Estou esperando Eu não teria a verdade de você É Blitz Jungle? Kalista Blitz Minha nossa Como é que sobrevive Kalista Blitz? Meu Deus Coitado Mas tem o Olaf nível 1 Eles tão malucos de brigar Não pode Não se pode brigar contra o Olaf nível 1 Mas se o Olaf não estiver presente Pode Morremos né Assim Em teoria Não se pode brigar contra o Olaf nível 1 Mas quando o Olaf nível 1 Não está na luta Pode tá Ah Flechalho eu acho que era troll Ah Fala nada Ele não pode Desse jeito Eles tem muito mais DPS A gente tem Burst Mas eles tem muito mais DPS Não gasta mana né Ou recupera mana Não sei Meu Deus Fala nada Ah 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 Show Pera Nossa Isso quase deu muito ruim Porque a gente foi porque o Ola tava aqui Mas ele foi interceptado pelo Silas do caminho Perigo E aí, é a hora da decisão Gelinho ou coroa? Eu vou fazer coroa, gente Vou fazer uma coroa bem fofinha Não, Luden pro Veigar não é tão bom Não recomendo Não é ruim Mas geralmente você tem opções melhores Porque, sendo sincero Veigar não precisa tanto de item de dano Porque ele já tem muito dano Então normalmente você sacrifica esse mítico de dano Por um mítico de utilidade Costuma ser melhor Costuma valer mais a pena Ai, parece uma perereca essa boneca, cara Fica quieto Cuidado Não tem alguma pergunta Que vai ter muito dano Que vai ter muito dano O Jaqueline Por que ele já tem muito dano Não vai ter muito dano Boa Sem stun Se ela jogar perfeito aqui Ela só morre Olha isso Ela usou tudo, acertou tudo Não aconteceu nada Por isso que eu parei de jogar com esse champion Eu não foquei o W nesse jogo Porque o time deles tem o range muito baixo E eu não fiz gelinho Então eu queria ter um pouco mais de utilidade no E Faz sentido? Como que eu ganhei assist pela Kaliça? Que loucura Bom, meu R tem o nome do Silas marcado Tá, não foi no Silas É que eu fiquei muito tentado A coroa me ajudou ali, eu acho, tá? Nossa, deixa eu apertar R em você, Kaliça Ah Errei Nossa, tô aí Uh Posso falar? O maior buff que eles deram pro Veigar É ele re-automático quando ele mata alguém É muito tiltante Igual o Singed quando joga o cara pra trás Quando o Veigar pega aqui ele sempre dá risada É muito quebrado